O Mestre Olá meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs, que privilégio poder entrar na casa de vocês, no coração de vocês, gravando esse vídeo com autorização especial para que está, tomando todos os cuidados que se fazem necessário nesse momento, uso de máscara, higienização, mas para poder matar essa saudade, para poder levar no seu coração esse cadinho desse local, que tantas angústias já trouxemos, mas que tanta luz recebemos, tantos tratamentos espirituais tivemos a oportunidade de amorosamente receber no nosso espírito, no nosso coração. Tão desejosos, toda a diretoria, todos os nossos corações que estão pensando e buscando levar esse carinho, esse conforto. Aqui estamos, sentindo esse aparato espiritual, verificando que a nossa casa física, a nossa casa de oração física está aqui, aguardando o momento oportuno para que aqui voltemos. Essa célula, pequenina célula da sociedade, que aqui funciona há 56 anos, está aqui a nos aguardar o retorno prometido dentro de alguns dias ou de alguns meses, ao nosso convívio amoroso, aos abraços calorosos, ao trabalho de Jesus. Então assim, eu estou emocionado de estar aqui, gostaria que todos sentissem, que eu pudesse humildemente representar todos os corações que gostam, que amam, que trabalham e trabalharam por essa casa, para ter o privilégio de estar aqui, mas eu deixo um recado para vocês, que é muito bom, é saudoso aqui estar, mas muito melhor vai ser quando a gente poder realmente estar aqui juntos novamente. A mensagem que me coube, de todos os vídeos que eu gravei, talvez até dos estudos doutrinários que eu tive a oportunidade de estar estudando e estar trazendo as minhas pacas e reflexões, talvez essa mensagem foi a mais difícil, porque ela vai falar justamente dessa casa de oração que me recebeu e que recebeu tantos outros, que certamente receberá ainda muitos corações aflitos, amargurados, mas que aqui vão encontrar o regaço de Jesus, o consolo da doutrina espírita. Então eu busquei e me veio a ideia de trazer uma carta que o nosso querido Manoel Ferreira Horta, o Sr. Zico Horta, escreveu em junho de 1947, ainda alguns anos antes, sete anos antes da casa de Zico Horta ser fundada. E ele envia essa carta para um companheiro chamado Bastos, direcionada à diretoria do Centro Espírita Filhos da Luz, que naquela época já existia. Filhos da Luz completou 75 ou 76 anos, se eu não me engano, desculpe a falha, mas já está algumas décadas à nossa frente, se assim pudermos dizer, no trabalho de Jesus, nessa labuta. E ele envia e ele coloca o seguinte, Meu caro Bastos, em meu poder, a sua carta de 6 de junho de 1947, que só ontem recebi, e aqui respondo com meus votos de sincera gratidão. Dou-lhe, então, uma surpresa, como foi para mim. Então, o Sr. Zico já vem dizendo que ele também foi surpreendido, estava trabalhando e teve um mau súbito. Ele usou a palavra síncope. Socorrido pela família, foi logo suspenso pelo Bitterkur Sampaio de todo o exercício mediúno. Bitterkur Sampaio, para quem ainda não sabe, era o mentor espiritual, era o espírito que auxiliava e coordenava o trabalho do nosso querido Zico Horta, quando encarnado. Declarado, então, estava terminada a minha tarefa nessa jornada, já num quadro previsto, de por se haver esgotado as minhas forças mediúnicas. A seguir, piorei outro fenômeno circulatório, e a causa agravou-se para o lado direito do cérebro. Fui, assim, proibido por Bitterkur Sampaio de outras muitas coisas. Diz-lhe que ia ao rio, mas proibiu-me logo toda a agitação. Afastou-me até de visitas, e não quer que eu converse, nem me preocupe com tal ou coisa alguma, diz o nosso guia Bitterkur. Então, olha só, o Sr. Zico estava num momento já de desfalecendo as forças orgânicas, as forças físicas, e o Sr. Mentor, amorosamente, passou a cuidar para que ele tivesse o repouso necessário, para que não se preocupasse ou não se atarefasse naquele momento em que a sua saúde já entrava numa debilidade maior. Está, pois, terminada a minha carreira como médium. E aqui, e aqui está a parte que eu gostaria de trazer para todos os nossos corações. Está, pois, terminada a minha carreira como médium. Mas isso não me impede que eu me excuse a essa honra que me confiaram aí no Centro Espírita Filhos da Luz. Será como se eu estivesse presente em espírito. Acontecimentos me impedem. O mais tenho tido até fenômeno de falta de memória. Quero falar, mas não tenho termos precisos. Façam preces por mim e eu vos não esquecerei. Por Deus, paz a todos e muitas felicidades do amigo Manuel Ferreira Horta. Então, esse irmão, ele foi se despedindo da tarefa mediúnica, foi se despedindo do convívio físico, impossibilitado de estar lá no Centro Filhos da Luz com os amigos, mas deixa que ele não se excusaria dessa honra que foi confiada a ele. Que ele estaria em espírito, junto daqueles irmãos que lá no Centro continuariam a labutar. Então, eu quero fazer um link com esse ano de 2020, com o que a gente vive, com a impossibilidade de a gente estar aqui, sentado, nesses bancos que tanto nos abrigaram, mas olha a possibilidade de a gente estar unido em coração, de a gente estar unido em sentimento, de a gente vibrar para que essa estrutura espiritual, que aqui circunda essa estrutura física, permaneça em trabalho ativo, esperando e aguardando amorosamente o nosso retorno em corpos de carne, porque certamente podemos estar aqui em espírito, em coração, em preces, em vibrações amorosas. Esse foi o ensinamento desse patrono da nossa casa, nessa simples carta redigida ao Centro Espírita Filhos da Luz, lá em junho de 1947. E olha agora, no século seguinte, 50, 60, como é que eu vou fazer a conta aqui, 73 anos depois, olha como o ensinamento está valendo para hoje, para nós. Então, se o seu coração está aflito, como o meu fica aflito em alguns momentos, que eu quero estar aqui. A live que a gente fez segunda-feira, a Valdéia apontou várias situações, por que a gente quer estar, por que a gente sente essa angústia. Então, eu convido a você, se você não viu, não teve a oportunidade de ver a live no momento, no ao vivo, temos gravado, olha lá, foram colocações muito pontuais, fizemos um exercício de lembrar qual foi o momento que você chegou aqui a essa casa de amor, qual era a sua condição espiritual, como você está depois disso. Olha quantas reflexões amorosas, o aniversário da casa e o ano de 2020 estão trazendo para nós. Então, nós somos privilegiados, não melhores e nem piores, mas privilegiados por recebermos essa gota amorosa da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, de termos essa casa, uma casa que, durante 56 anos, quantos presidentes aqui passaram, quantas diretorias aqui foram formadas, quantos dirigentes de departamentos estiveram aqui colaborando, quantas reuniões mediúnicas aconteceram socorrendo os nossos irmãos em estado de dificuldade no mundo espiritual, quantos corações, assim como o meu, como o seu, foram doutrinados no amor de Jesus. só nos resta ter um coração cheio de agradecimento, cheio de carinho por essa casa e buscarmos manter essa harmonia, esse equilíbrio, colaborando com todos os trabalhos que aqui se realizam, seja no âmbito dos encarnados e no âmbito do espiritual, para que as futuras gerações possam ainda beber dessa água, possam participar dessa escola de aprendizado, aprendizado. Esse é o desejo do meu coração, que eu divido com vocês humildemente, aqui talvez sendo um representante da diretoria que está e de tantos trabalhadores que aqui estão, esse é o desejo do nosso coração, que nós façamos essa evangelização dentro dos nossos corações e assim a gente colabora para que esse trabalho persista e continue. Já que a gente falou de Bittencourt Sampaio, que era o mentor, o guia espiritual do nosso querido Zico Horta, eu trouxe um texto que muitas das reflexões que eu tive a oportunidade de fazer, eu toco nele, eu peço perdão se eu estou sendo repetitivo, mas ele é muito importante para mostrar por que somos privilegiados, por que estamos tendo essa oportunidade maravilhosa. livros Ceareiros de Volta, a psicografia de Valdo Vieira, são autores diversos, e uma das mensagens do nosso querido Bittencourt Sampaio, entre outras colocações, nos diz o seguinte, Embora o ingente esforço renovador dos arautos das letras do Evangelho, mais da metade da população terrestre ainda não ouviu nenhuma referência a Jesus, o sublime governador da Terra. Mais da metade. Esmagadora maioria ainda não pensou sequer no intercâmbio entre os dois mundos. Grande parte da humanidade cultua doutrinas, clara e confessadamente materialistas. Aí ele discorre um pouquinho, o que isso gera? Esse desconhecimento do Cristo, nosso governador planetário, o desconhecimento, ou nunca ter passado pela cabeça de alguns dos nossos irmãos, o intercâmbio com o mundo espiritual, as doutrinas materialistas, o que elas geram? Delitos, criminalidade, rebeliões, terrorismos, espetáculos de fanatismo e selvageria. E ele vai narrando. Tal fato, porém, ou tais fatos, porém, não é razão para o derrotismo, mas de profundo chamamento ao trabalho. Então, você, eu, que estamos tendo a oportunidade de estar próximo da doutrina espírita, de beber dessa água que nos renova, que nos consola, diante de tantas mazelas que o nosso planeta vive, a mensagem, provavelmente, ela também é antiga. eu não vou precisar quando, mas... Olha, 1964, enfim, é uma mensagem de décadas, e ela parece que foi escrita ontem, assim como a carta que o Seu Zico Horta enviou ao Centro Espírita Filhos da Luz. Mas, mesmo passando por isso tudo, o que que Bittencourt Sampaio coloca para nós? Isso é um convite ao trabalho. Qual trabalho? Vir aqui na casa? Trabalhar da reunião mediúnica? Participar de algum departamento? Também, sim. Mas, principalmente, é o trabalho aqui dentro, do nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas reações, fazendo o estudo de todo esse material que está a nosso dispor. A vida humana não é um conjunto de artifícios, é a escola da alma para a realidade maior. Se a vida é a escola, essa casa de amor que nos abriga é um departamento dessa escola, sem dúvida nenhuma. E olha que privilégio. Nós fazemos parte de menos da metade dos encarnados e dos desencarnados que polulam a Terra porque conhecemos Jesus. Estamos sendo convidados ao trabalho. Temos uma escola, um departamento, uma sala dessa escola maior que é a vida, estruturada e amorosamente aberta para nos receber. De nós depende a escolha entre o bem e o mal. Esse mestre amoroso, esse Deus querido, ainda assim nos dá a escolha, o livre-arbítrio. Fogo não apaga fogo. Ao ódio, ofertemos amor. À pressa, à paciência. Ao orgulho, à humildade. À vingança, ao perdão. À cólera, à brandura. À egoísmo, à caridade. Nós temos isso para ofertar para cada dessas situações que ainda vivemos. Tenho certeza que temos. Espírita, irmão, Jesus segue conosco. Mostremos o Mestre em nós. Então, é uma mensagem, como eu disse, talvez repetitiva, talvez repetida para alguns corações, mas um significado tamanho. e eu quis trazer esse benfeitor que certamente ainda é um companheiro de caminhada do nosso querido Zico Horta e de todo o aparato espiritual que essa casa tem. Então, marchemos junto com Cristo, tragamos essa vontade de caminhar junto dele. E para a gente finalizar, o vídeo já está até ficando longo, eu queria trazer uma mensagem, já que a gente tem falado da casa de oração, comemorando aí o aniversário da casa, eu queria trazer uma mensagenzinha que está nesse livro, Os Mensageiros, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, que faz parte da série A Vida no Mundo Espiritual, que André Luiz vai relatando as suas passagens, fim do seu estágio no corpo físico e todo o aprendizado. E aqui, no capítulo 34, André Luiz, o capítulo 34, Oficina de Nosso Lar. O que eu quero trazer isso? Eu vou contar e vou explicar rapidamente. Eles vêm, André Luiz vem com o Aniceto, que é o mentor espiritual que vai auxiliando e mais, vem passando, eles passam por Campo de Paz, que é um campo, um braço de Nosso Lar, e eles vêm para a crosta, ou seja, vêm para uma cidade, cidade do Rio de Janeiro. e eles chegam a uma residência e quando eles vão entrando no barro, ele vai vendo espíritos e irmãos em estados dificultosos, ele narra que está com uma dificuldade de respirar, o ar ficou pesado, e de repente, aquela residência de aspecto tão humilde que alcançáramos agora, proporcionava-me carinhosa impressão de conforto. estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. Ou seja, ele viu no meio de tanta dificuldade, de tantos espíritos, tantos irmãos em situação difícil, ele viu uma casinha que jorrava luz, assim como a cidade espiritual de Nosso Lar. Aniceto, o mentor espiritual, falou, temos aqui o nosso refúgio, é uma oficina que representa Nosso Lar. E o que era isso? Era uma casa, uma residência simples, em que vigorava um sistema vibratório de vigilância, em que eles foram recebidos pelo espírito chamado Isidoro. E mostrando a casa, eles conheceram uma irmã encarnada que se chamava Isabel. Isidoro fora o esposo de Isabel, e naquele momento já estava desencarnado, e coordenava, auxiliava o trabalho espiritual que acontecia ali. Ah, Rafael, mas por que você está falando isso? Aniversário da casa do Isidoro, você está falando de Isabel, do Isidoro? Porque lá confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Era uma oficina de Nosso Lar. E por que isso? Porque a gente pode fazer da nossa casa essa oficina também. Talvez não tão rapidamente alcançarmos aqui a situação dos nossos irmãos Isidoro e Isabel, mas a gente pode sim fazer um pontinho de luz na nossa casa, principalmente enquanto aqui fisicamente não podemos retornar. Fica o convite para o Evangelho no Lar, fica o convite para como a Valdeia disse também na segunda-feira passada, que a gente ponha dentro do nosso lar interior e da nossa casa ao nosso lar junto da nossa família todos os sentimentos que a gente aqui consegue ter nesse ambiente com um aparato espiritual maior, com essa vigilância. Olha o convite à vigilância, uma vibração mais amorosa dentro da nossa casa. Então, que no aniversário da nossa casa de Zico Horta, o Centro Cristão Espírita de Zico Horta, nós possamos pulsar os nossos corações por esse ambiente em agradecimento a todos, como eu já disse, a todos que fizeram essa casa estar até aqui e nós que podemos legar as gerações futuras esse departamento da Escola da Vida. Um abraço muito carinhoso para todos vocês, espero que esse vídeo possa matar um pouquinho da saudade e logo estaremos aqui juntos, nos abraçando, confabulando as mensagens e o amor do nosso Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Parabéns à casa de Zico Horta, parabéns a todos os trabalhadores do passado, do presente e certamente do futuro que aqui estarão. Um grande abraço. Um grande abraço. Um sentimento me ronda Não sei dizer Tudo é novo pra mim Meu coração se me Tchau